Boa noite, grifes caras e sofisticadas que fabricam camisetas estão torcendo pelo resultado do teste que o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, está fazendo em São Paulo. Camisetas de várias marcas famosas ou não entram na máquina de lavar desrespeitando todas as normas do fabricante. As donas de casa colocam esse tipo de produto na máquina de lavar roupa. Ninguém trata uma camiseta como um vestido de baile. O objetivo não é saber que sabão lava mais branco, e sim qual a marca que oferece maior qualidade no produto que fabrica. Qual foi a principal conclusão desse trabalho? O resultado do teste você vai ver no Jornal do SBT, que hoje começa logo depois da Gata e o Rato. E você já sabe, enquanto você espera a novela Éramos Seis, o Jornal do SBT adianta algumas notícias do dia. Bom, se você é gordo, não se culpe não. A ciência acaba de descobrir os verdadeiros culpados, seus pais. Um estudo da Universidade Rockefeller de Nova Iorque revela que a obesidade tem causa genética. Os cientistas identificaram em ratos o gen que regula o peso do corpo. O gen, quando está funcionando, manda sinais para a mente, dizendo que a comida já foi suficiente. Quando o gen é defeituoso, este sinal não é enviado. Então a pessoa não se manca e come sem parar. Os pesquisadores acham que tanto nos ratos como no homem o processo é o mesmo. Já se imagina produzir em laboratório uma substância química que substituiria este sinal de que a mente e o corpo tanto precisam. Através de uma ação na justiça, uma empresa de São Paulo consegue importar carros usados. Os carros já foram embarcados. É um Mustang 94, comprado por 10 mil dólares e uma caminhonete Chevrolet Silverado, adquirida por 14 mil e 500 dólares. Os dois veículos estão sendo trazidos dos Estados Unidos pela empresa Languedoc Internacional. E sem dúvida vai mexer bastante com o mercado de usados. Depois do cinema e da televisão, chegou a vez da publicidade entrar na onda do remake. A ideia é reaproveitar mensagens que não saem da cabeça do consumidor. Quem bate? É o frio. Quando o comercial é das casas pernambucanas, o que você lembra? Essa aí que ele, quem está batendo é o frio entre as pernambucanas. Não adianta bater que não deixe você entrar, alguma coisa do tipo assim. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Vê! Vê o que eu peguei! Foi na conta! Outra propaganda que não ficou na geladeira. 20 anos se passaram e ela ainda permanece fresquinha na memória da dona de casa. É Põe na cônsul, né? Põe na cônsul. E de quem não é dona de casa? É Põe na cônsul. Esse negócio de transformar em novo um comercial antigo funciona mais ou menos assim. Um cliente chega aqui na agência de publicidade e pede aos publicitários o seguinte. Aproveitem o meu dinheiro da melhor forma possível. Mesmo que pra isso, eles não tenham que ser lá muito originais. Nem só Diego vive um publicitário e Cristiane sabe disso. Pra fazer o novo comercial de um tempero japonês, ela teve que prestar muita atenção na propaganda de 18 anos atrás. A partir da frase copiada, Cristiane criou este comercial. Sem cerimônias, fala. Sem cerimônias, fala. Pode falar, fala. Taka Jinomoto aqui. A originalidade, a criatividade, você usa pra fazer isso, pra ele prestar atenção na hora que ele vê o comercial na televisão, né? E lembrar disso. Se o tempero está no prato, não sabemos. Mas a frase, o consumidor, taca no microfone rapidinho. Taka Jinomoto aqui. Taka Jinomoto aqui. Taka Jinomoto aqui. Taka Jinomoto aqui, é. O governo divulga o índice de reajuste salarial para os servidores federais. 17% para os civis e 20,3% para os militares. Esse aumento beneficia quase 1.500 servidores ativos, inativos e pensionistas. O presidente eleito, Fernando Henrique, tentou desmentir hoje que já tenha definido o nome do seu ministro da Fazenda. Ele pediu a assessores que anunciassem que o seu ministério só será definido mesmo às vésperas da posse em janeiro. Mas o deputado e ex-ministro Roberto Campos deu com a língua nos dentes. Na saída do encontro com Fernando Henrique, ele disse aos jornalistas que gostou muito da indicação de Pedro Malan para a Fazenda. É claro que será mesmo o Malan. É hora de conferir o rendimento provável para aplicações amanhã. Os fundos de commodities, os de renda fixa DI e os CDBs para até 3 mil reais projetam 3,5% já sem os impostos. E a poupança deve render 3,2%. Um juiz americano autorizou a venda da revista Penthouse com as fotos eróticas de Paula Jones, a jovem que acusa o presidente Bill Clinton de assédio sexual. As fotos de Paula Jones acompanham um artigo em que várias testemunhas falam sobre sua movimentada vida amorosa. Ela tinha o hábito de se despir para grupos de amigos e ao completar 17 anos já havia se deitado com pelo menos 15 namorados. Clube da Luluzinha. Discriminação no trabalho não chega a ser incomum. O estranho dessa história toda que aconteceu nos Estados Unidos é que oito pessoas se dizem discriminadas simplesmente porque são homens. Estes dois homens fazem parte de um grupo conhecido como os Oito de Boston. Todos trabalhavam na mesma empresa de advocacia e foram demitidos ou obrigados a se demitir. O motivo, segundo eles, as mulheres da empresa os perseguiam e maltratavam. Os oito entraram com uma queixa de discriminação sexual numa comissão do governo de Massachusetts. A comissão já declarou que três dos casos são realmente verdadeiros. Os outros cinco ainda estão sendo examinados. A empresa nega qualquer discriminação e diz que os oito foram despedidos porque eram incompetentes. Se nenhum acordo for efetuado, o caso deve chegar aos tribunais de Boston em janeiro. Bem, chegou o momento tão esperado. As emoções finais de Éramos Seis. É verdade. E não perca de baixar o rato a outra edição do Jornal do SBT. Até lá. Até já.